Falamos um pouco sobre a insistência com Paiva e sobre os culpados disso hoje pela manhã. Agora vamos falar um pouco sobre esquema tático. Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia, o seu canal de torcedor para torcedor, chegando para mais um vídeo aqui no canal João Bahia. Eu peço que você por favor está chegando por aqui agora, por favor já ajude demais. Como é que você pode ajudar? Deixando aquele like, inscrevendo-se, mandando nos grupos, ativando o sininho para não perder nenhuma das notificações e me seguindo nas redes sociais para ficar ciente de todos os vídeos novos. É importante você ativar o sininho, pois mais de 30% das pessoas que assistem o canal não tem o sininho ativado e isso é muito ruim. Eu quero falar de tatiqueis com vocês, vocês sabem que eu gosto muito de jogar videogame, que eu gosto muito de meter uma tática e a gente vai meter umas táticas loucas aqui para poder entender como é que o Bahia joga. Eu já tinha deixado algo preparado, mas eu vou mudando com vocês aqui porque o Bahia hoje joga dessa maneira aqui, num 4-3-3 e aí a gente tem um centro avante que não funciona, tá? A gente tem um centro avante hoje que é um noob, que é o nosso número 9 e infelizmente não deu certo com a camisa do Bahia, não deslanchou, não engrenou em Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. Então a gente tem uma linha dorsal com dois zagueiros, dois laterais, dois volantes, um meio e três atacantes, né? E aqui a gente tá colocando a numeração do último jogo, né? Com Jacaré, Biel e Everaldo do penúltimo jogo. Provavelmente esse deve ser o jogo, o time que vai a campo contra a equipe do Fluminense lá do Piauí, né? Deve ser mais ou menos essa espinha dorsal. E aí a gente tem também a chegada de Arthur Salles que pode atuar pela ponta, mas o time é mais ou menos esse. A gente vê que esse time ele tem dois pontas e aí existe também essa variação tática que é um 4-2-3-1 e eu acho que o Bahia joga muito assim também, tá? Num 4-2-3-1 também há a variação de um 4-3-5-2 disfarçado, algo que eu não acho que funcione tão bem, mas é o que ele faz também essa variação aí num 3-4-3, né? Com essa saída de 3 com o Rezende, com a Cefedo fazendo o meio e os dois laterais como extremos e os dois extremos como mais extremos ainda pra poder fazer essa variação. E esse tem sido o desenho tático do Bahia nessa temporada com o senhor Renato Paiva. variando dentro do jogo pra essas situações, né? Em alguns momentos como no jogo contra o Atlético de Alagoinhas na Fonte Nova, defendendo com uma linha baixa de 5, né? Jogando num 5-4-1, fazendo essa linha bem baixa aqui e esse tem sido bem o desenho tático de Paiva. E a gente tem visto que o Bahia propositivo, com essa formação e esses jogadores, termina não dando tão certo. E aí eu venho trazer alternativas. Por que não tem dado tão certo? Talvez estilo de jogo, talvez pouco treino, talvez insuficiência daqueles que estão fazendo o esquema. Talvez eles não estejam entendendo o que o professor quer dizer com tanta variação dentro de um jogo só. Porque, por exemplo, o time começa num 4-3-3, esquematizado, espaçado, com um na direita, um volante na esquerda. Na verdade, Paiva não gosta nem disso, que eu vi a entrevista dele contra a equipe de Itabuna, ele disse que a gente joga com dois meias. Então, seria Caule e Acevedo. Pra cabeça de Paiva, a gente joga assim. É o que eu acho que é um absurdo. Mas, de absurdos por absurdos, a gente vai adubando a nossa vida. Então, pra Paiva, a gente joga assim. Com Acevedo tendo liberdade, com Caule. E aí eles vão flutuando, né? Pra os dois lados, com o Rezende na contenção e três atacantes. Volta e meia, ele recua esse Acevedo pra o lado direito. Bota aqui o Rezende. Puxa o menino Caule pro meio. E chama na chincha os dois pontas pra fazer uma linha de cinco no meio campo. Principalmente naquela famigerada pressão pós-perda. E aí, quando a gente recupera, abre os pontas pra dentro. Pra dar liberdade aos laterais virarem pontas. E aí, a gente faz esse tipo de esquema com o nove. Que deveria ser o homem gol pra tentar fazer gol. E o nove falha. E o dezesseis. E quem faz esse nove aí falha miseravelmente. E é esse o desenho do Bahia com a bola nos pés. Pra poder fazer as coisas da melhor maneira possível. Isso funciona? Não. Por quê? Porque quando a gente pede essa bola, com essa configuração. Por mais que a gente não dê espaço pro lado. A gente dá espaço pra dentro. E isso complica um pouco pra quem tá armando as jogadas. Embora as coisas não funcionem da melhor maneira possível. Poxa, João. Mas aí você tá dizendo que o Bahia é um clube que tem deficiências gravíssimas. Como é que a gente resolve? Pô. Eu resolveria da seguinte forma. Eu traria a minha linha defensiva pra uma linha com quatro homens. Defendendo. Né? Com dois laterais e dois zagueiros. Manteria meus dois volantes. Tá? E colocaria a Cefedo numa marcação pela direita. Tiraria o meu nove. Botaria um homem de área a área. Quem é? Vamos lá. Vamos colocar as opções de área a área hoje. Hoje a primeira opção de área a área seria Diego Rosa. Porque abriria a mão de Diego na parte defensiva fazendo marcar em meio bloco aqui nessa região do círculo central, né? Ajudando os volantes, dobrando uma marcação de lado. Caso seja necessário, dobra aqui com o balanço, né? E aí a gente vai balançando. Tiver pro outro lado, ó. Dobra com a Cefedo. Na marcação de dobra. Junto com o segundo atacante de lado. E aí, ó. Eu tenho um time mais equilibrado. Com a bola ofensiva. Eu tenho Diego Rosa fazendo o balanço ofensivo junto com Cauli. De um lado. E Jacaré. E a passagem do lateral foi migerada com a cobertura do volante. E aí o time vai balançando. Observe. O time vai pra um lado. O time balança de um lado. O time vai pro outro. A marcação balança do outro. É simples. É simples. Consistência no meio campo. E aí você vai, por exemplo, lado direito. Olha Diego Rosa aqui. Olha André passando aqui, ó. Isso aqui, ó. Ah, eu não tenho tempo de treinar vídeo. Ah, eu não tenho tempo. Bota um vídeo do canal João Bahia. Que ele ensina como é que faz, ó. Vai balançando a Cefedo aqui. Ó. Resende. E observe que a pressão pós perda do Bahia. Ela fica perfeita. Caso perca a bola, ó. A gente não toma essa bola nas costas. A gente não toma. Porque não há espaço. Todo mundo tá ajudando de um jeito ou de outro. Ó. Eu quero intensificar a marcação. E eu quero intensificar o lado. Ó. E eu vou ajustando os jogadores. E eles vão balançando, né? De acordo com a bola. E isso, como o Bahia quer jogar, bloco médio, alto. Pô, tô ganhando o jogo. Não precisa de agonia. Bloco médio, bloco médio. Ó. Congestiona o meio campo. Congestiona com jogadores marcando. Em bloco médio. Desce aqui, ó. Os extremos, né? E aqui o oito fica meio sem responsabilidade de fazer tanta marcação. E aqui a gente tem um bloco médio perfeito. Bloco baixo. Bloco baixo. Pô. Tô ganhando de dois a zero do Palmeiras. Vai que isso seja realidade. Bloco baixo. Todo mundo aqui, ó. Esperando o Palmeiras ou o Flamengo ou o Inter ou o Grêmio vim com a bola, ó. E a gente vem marcando direitinho, recompondo as linhas. Pra poder fazer o quê? A gente tomar essa bola. E eu tenho onze e vinte e nove em velocidade. Ah, João, mas o grupo não gosta de jogar em bloco baixo. Beleza. Mas vai ter uma situação de um dois a zero ou um dois a um final de jogo. A gente vai ter que recompor e alinhar baixo pra poder, ó. Bola aqui, ó. Espetar de um lado. Bola aqui, ó. Espetar de outro lado. E aí, meu irmão, é perna. Não é o que o grupo quer. Mas é o que a situação de jogo vai exigir. E aí caberá ao treinador fazer o quê? Se adequar ao jogo. Ah, eu não acho que Diego Rosa seja a solução. E não é. É só uma alternativa. A gente tem Daniel Barquinha. Então, bota Daniel no meio pra fazer essa bola lateral. Pra poder dar passe e pra poder dar infiltração. A melhor bola parada do sub-20. Verón. Bota Verón. Ele fez isso bem no sub-20. Porque ele jogava com uma linha de três meias. Três volantes ou três jogadores no meio de campo armando. Era quadrado, Verón. Era quadrado, Bagarulo e Verón. Com três caras na frente, ó. E aí, ó. Você libera Caule pra chegar mais perto dos dois. Muito mais perto dos dois atacantes. Já que Caule é um cara vertical. E Verón faz essa bola. A gente vai jogar sem nove? Vai. Porque a gente não tem um nove. E aí, digamos que Arthur Salles, que tá sendo apresentado agora. Ele faça o nove. Mas ele é um cara que cai muito pelos lados. Se a gente insistir com esse nove. Vamos botar aqui noventa e nove. No Arthur Salles. A gente pega com Jacaré, Arthur Salles e o nosso Gabriel Teixeira. A gente vai ter um meio rápido de jogadores que podem ir trocando de posição a depender da circunstância da partida. De jogar caindo pro lado, de jogar caindo pro outro e ir mudando. E não sair do famigerado 4-3-3 pra poder fazer as coisas funcionarem dessa maneira. São variações. É claro. E isso trabalhando com o que tem Paiva hoje na mão. E lembrando que ainda tem Iago nesse meio campo também. Que pode fazer essa linha atrás aqui. Porque com o Iago a gente ganha muito em marcação nesse quadrado de campo. Além do que, Iago consegue chegar bem lá na frente. O Iago faz esse primeiro pêndulo aqui de ir e voltar o tempo inteiro. E vai fazer com que o time funcione da melhor maneira. Não é difícil. Eu acho que é convicção. Cada um tem as suas. Eu tenho as minhas. E quando eu olho pra esse esquema tático que o Bahia trabalha. Eu penso em fazer coisas diferentes com os jogadores que aí estão. Eu quero saber o que você acha. Deixa aí no campo dos comentários. Peço também, humildemente, o seu like. A sua inscrição. Pra que você ative o sininho. Pra que você me siga nas redes sociais. Hoje não haveremos live. A noite soltaremos a entrevista de Arthur Salles. Ainda estou com uma forte dor de dente. Estou trabalhando pra resolver isso. Mas a gente vai se vendo. A medida que os dias vão passando. Amanhã tem Bahia e Fluminense. Lá no estádio do Fluminense em Piauí. Deixe o seu like. Tamo junto. E a gente se vê a noite com um vídeo novo. Bora Bahia. Tchau, tchau.